Fala galera do canal, beleza? A Pimagia aqui novamente e no vídeo de hoje, como vocês viram aí no título, eu vou fazer pra vocês a review do baralho Bicycle Bourbon, que é este baralho aqui. Se você quiser comprar este ou algum outro baralho, eu vou deixar o link aí embaixo da loja Koji Cards, que é a loja parceira aqui do canal. Se você utilizar o cupom P10 no final da compra, você ganha 10% de desconto, beleza? Então, vai lá na Koji, escolhe seus baralhos e usa o cupom. Me segue no Instagram, arroba Pimagia, que eu tô postando bastante coisa legal lá e também se inscreve aí no canal, gente, por favor. Vamos chegar aos 20 mil inscritos, que vai ter um sorteio bem bacana pra vocês, tenho certeza que vocês vão gostar demais quando a gente chegar aos 20 mil inscritos, beleza? Então, sem mais enrolações, vamos lá. Esse aqui é o Bicycle Bourbon, que é este baralho aqui, muito legal. Ele tem como se fosse um foil aqui, nessa parte, tá vendo? Bem legal. Air Cushion Finish, Made in the USA. Aqui, de novo, Air Cushion Finish, Made in the USA. Em cima não tem nada. Embaixo tem algumas informações da United States Playing Card Company. Essa é a frente da caixinha, bem legal também. E esse é o verso da caixinha. Ele tem um selo bem legal também, bem diferente. E pra caixinha é isso, vamos agora ver o baralho em si, que é esse baralho aqui. Vou deixar a caixinha aqui pra vocês. E esse aqui é o baralho, ele tem esse tom um pouquinho meio envelhecido também, muito bacana. Esse aqui é o verso das cartas, a gente tem uma garrafa aqui de bebida, muito bacana, bem detalhado esse verso aqui. Primeiro a gente ganha essa cartinha aqui, Bicycle Bourbon, é de card, uma carta promocional. Depois a gente ganha outra carta promocional, aqui dessa vez é da Bicycle mesmo. Aí a gente recebe dois Jokers parecidos, um tem cor, o outro é sem cor, tá vendo? Nos parris, bem bacana também. A gente recebe o nosso As de Espadas, que é muito bacana, bem detalhado também. E essas são as cartas, né? Ela tem uma fonte diferente. E também os naipes aqui são bem detalhados também, muito bacana. E a carta tem esse tom meio envelhecido, né? Que é pra parecer que é um baralho antigo. E realmente parece, tá? Se você pegar assim, ele realmente parece um baralho antigo. Esse aqui são as cartas reais, como vocês podem ver. Elas têm bebida envolvida. Esse é um baralho de bebida, né? Como vocês podem ver aqui. Se você é menor de 18 anos, não beba. Bebidas alcoólicas. E vamos lá. Aqui tá... Não sei dizer o que é isso. Aqui é um barril. Mais bebida. Bebida, bebida, bebida. Os naipes de paus. Muito bacana também. Aqui, ó. Muito legal. E aqui os naipes de copas. Como vocês podem ver, é um baralho bem detalhado. Bem customizado. Eu não usaria ele para fazer mágica. Eu usaria ele só pra ter na coleção mesmo. Pra mostrar pros amigos, enfim. Eu acho que... Bom, talvez você até consiga usar pra mágica sim, viu, cara? Você... Acho que dá pra usar sim, sem problema nenhum. Porque a pessoa vai pegar uma carta, ela vai saber que é um rei de espadas. Ela vai saber que é um set de ouros. Então, acho que dá sim pra usar pra mágica se você quiser. E... Então é isso, cara. Esse aqui é o baralho. Esse aqui é o verso. Vou fazer uns leques aqui. Vamos fazer mais um leque pra vocês aqui, ó. Bem bacana. Muito legal. E ele tem lá na loja Koji Cards. Se você quiser comprar, fique à vontade. Se você quiser comprar algum outro lá também, tem na loja Koji Cards. E é isso, gente. Então, acho que eu vou ficando por aqui. Foi um vídeo bem rápido. Bem rápido mesmo. Só pra mostrar pra vocês esse baralho Bicycle Bourbon. Que é um baralho bem diferente. Bem legal. Eu recomendo. Se você gostar dele, eu recomendo ter ele na coleção. Então é isso, gente. Se inscreve aí no canal se você gostou do vídeo. Comenta aí embaixo o que você quer ver aqui no canal. Se inscreve aí também. Me siga lá no Instagram. Arroba Pimagia. E é isso. Muito obrigado aí pra todo mundo que assistiu. E até o próximo vídeo. Falou! E até o próximo vídeo.